Para fazer, o futebol é só, o chão é o futebol! A bola vai sobrar com o Diogo, chega Diogo, ele o Nunes, o Nunes cai, a bola vai saindo, o Diogo não permite, dá um chocão para o ataque, agora buscando o Alan, está sem goleiro, o Alan domina, será que ele vai chutar, vai driblar, vai driblar, capricha Alan, passou pelo goleiro, bate para ser o segundo, para explodir o Maracanã! Um gol do Tricolor! Ela sobra novamente pelo lado direito, 0 Fluminense, 1 Botafogo, Alan bateu por um gol! Gol do Fluminense! E é do menino, é do Alan! Carrega o time carioca, Maurício encarou, levou, ganhou espaço, olha a chance, bateu para o gol! Gol! Botou na frente, bonito o Nunes, a chance do gol! Gol! Gol do Fluminense! Alan! Segundo turno do Campeonato Carioca, e aí vem o Mariano, tentou o toque no centro, linda a bola, tirou o Alan, pode fazer, bateu! Gol! Do Fluminense! A evolução para o Alan, que bolão, Fred livre, driblou o goleiro, tocou para o Fred, agora entrou, gol! 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 Do Fluminense! Ele passou na hora, entre as duas que ainda estavam nas oitavas de final. Olha a bola lançada para o Alan, invadiu a área, saiu o goleiro, vem o toque, o Rui tentou, Alan! Gol! Do Fluminense! Gol! 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 O Fluminense! Toque é bom! Linda bola para o Alan e o gol pintando! Gol! 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 É do Fluminense! Alô, quadro número 10! Everton Santos, ainda ele, tocou de calcanhar na direita. Bem o cruzamento na área, olha a chance do Fluminense, gol! 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 Gol do Fluminense! O garoto Alain! Mariano cruzou no meio, Alain, jogou o Mariano, voltou lá, vai, gol! Gol! Gol do Fluminense! Alain, sempre entrado, vai perseguir o garoto, cria da base, o tricolor faz a festa! Diguinho! Faz o domínio, toque é bom pro Alain, condição legal, bateu! Gol do Fluminense! É do Fluminense! Alain! Alain, foi o número 9! Alain! É do Fluminense! Alain, foi o outro! A vacação, o sacro, o jogo, o fóroco, a bola, dando nada! Ele foi pariando! O meu irmão, que Deus para, a sabadeira foi igualado! Foi variando, como é sacro, a jogação vai dar condição legal, a diferença bateu! Jogando Mariano Fred Mariano Está pedindo na frente E é para ele Chegada rápida Atenção Alain Gol Segure para a jogada Toca no Kouka Kouka dominou Linda bola para o Alain Adiantou muito Foi no fundo Tentou para ser cruzado Marceba Parabastou Gol Gol Do Fubinense Vira, 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 vira Tricolor Chegada, vira, vira! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto